Fala pessoal, beleza? Vídeo rápido, prático aqui no canal. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona o programa de pontuação da Livelo, que é uma empresa bem interessante. Quando a gente procura alguma coisa na internet pra comprar, vamos supor que você tá procurando um celular novo pra comprar. O que a gente faz é pesquisar no Google e encontrar o melhor preço diretamente com as lojas. A Livelo, ela tem parceria com muitas, mas muitas empresas. Se não me engano, Ponto, Renner tem ali, C&A, Loja de Roupa, Loja de Perfume, como Boticário. A Amazon, que é uma loja muito grande, que a gente compra bastante por aqui. Gente, pensa comigo no seguinte, se você compra diretamente dessas lojas, você vai pagar diretamente pra essas lojas. Você dificilmente terá um benefício de cashback, dificilmente você receberá um bônus por isso. É uma transação de cliente diretamente com a loja. O meu tio pediu pra eu comprar esse pratinho de treino, né? Quintezinho pra você treinar, jogando bola, tudo mais. Como a Amazon, ela é parceira da Livelo, a Livelo, ela basicamente recebe uma comissão por você comprar pelo link de divulgação dela. Então, ao invés de eu pesquisar no Google o produto que eu preciso comprar aqui através de um link de divulgação da Livelo, além de eu pagar o mesmo preço, eu vou receber uma pontuação aqui dentro do site. Geralmente é um ponto por real gasto. Quando você verificar ali o programa de pontuação pra você efetuar a troca desses pontos, não compensa tanto assim. Porém, às vezes eles fazem uns programas bem interessantes de pontuação e normalmente eles deixam nesse banner aqui. Como a Casas Bahia, ganha até 10 pontos por real. Então, eles fazem essas campanhas de multiplicação pra você pontuar mais. Isso é muito legal. Então, se você não tá com tanta urgência pra comprar um produto, né? Verifiquem sempre essas campanhas que multiplicam os pontos que valem muito a pena. No meu caso, eu só vou comprar um produto aqui de R$65,00 mais o frete ali. Então, não é um produto tão caro. Pô, pra compra do dia a dia, vai acumulando, vai comprando ali, acumulando aqui dentro os pontos e depois você troca por alguma coisa pra você. Tem muitas coisas que podem ser trocadas. Você pode trocar por milhas, que é o principal que o pessoal utiliza. Então, você não tem nada a perder comprando através deles. Você ajuda a Livelo comprando pelo link de divulgação deles. A Livelo, ela vai ganhar uma comissão por você ter comprado pelo link dela e ela vai te recompensar com pontos. Uma transação que você compraria ali diretamente no site, não teria nenhum benefício em relação a isso. Vai pagar a mesma coisa, só que aqui você vai acumulando pontos. No meu caso, é um produto barato, não vai me dar tantos pontos. Mas imagina se você tá querendo comprar um iPhone novo, tá querendo comprar um sofá pra tua casa. Entra pela Livelo que você vai pontuar muito. Principalmente se tiver um programa que vai multiplicar os seus pontos. Então, vamos pra o que interessa. Seguindo aqui, é só fazer o login. Tem um aplicativo da Livelo também que você pode baixar no seu celular. Criem uma conta se vocês não tiverem. Se vocês já tiverem, façam um login que eu vou mostrar pra vocês como que vocês pegam esses pontos através da Livelo. Fiz o login, minha conta tá zerada de pontos. E como é que eu faço pra encontrar essas empresas parceiras? Aqui em cima tem juntar pontos com sites parceiros. Posso vir aqui em destaque, mas ele faz a classificação, né? Moda, viagem, saúde e beleza. Então, se você tá precisando ali viajar, se tá precisando de um perfume novo, tá precisando de um eletrodoméstico novo, tem tudo aqui por classe, né? Então, eu vou em destaques aqui pra ver, mostrar pra vocês um pouco mais detalhadamente. Aqui, eles te dão muitas, mas muitas empresas que eles são parceiros. JBL, R$1,00 gasto na JBL, você pode ganhar até 4 pontos Livelo. Loja de lingerie, tem muita empresa parceira aí da Livelo, tá? Então, aqui pra baixo eles colocam várias empresas também, até o AliExpress aqui. Tem algumas empresas que eu acredito que por não ter tanta procura, eles pontuam bastante. Aqui, faço a mínima ideia do que é essa empresa, Abelha Rainha, mas R$1,00 gasto nela, dá até 14 pontos Livelo. Tem a Amazon aqui, como são lojas que tem mais procura, então, normalmente, elas pontuam menos. Tipo, uma Amazon ali, ela dá 1 ponto a cada R$1,00 gasto. Depende muito de empresa pra empresa, mas tem muita empresa. Empresa de tênis, Asics, ela dá 3 pontos a cada R$1,00 gasto. Tem loja de tudo quanto é tipo aqui. A Beauty Box, eu compro perfume lá. Ao invés de eu comprar diretamente com eles lá e não ganhar nada em troca, eu posso vir através da Livelo e pontuar 4 pontos a cada R$1,00 gasto lá. Inclusive, esse One Million, eu comprei lá. One Million de 200ml, que é um perfume consideravelmente caro. Então, se eu tivesse comprado através do programa de pontuação, eu teria ganhado ali 4 pontos a cada R$1,00 gasto. Se eu não me engano, ele foi R$550,00. E feito em mais de 2 mil pontos na Livelo, simplesmente por ter comprado pelo link de indicação deles. É um programa que vale a pena e ao longo da vida você pode ir acumulando pontos. Não se por que você quer um celular novo, você quer um perfume novo, roupa. Venha através deles que vale muito a pena ao longo do tempo. Você pode ir acumulando pontos, pegar campanhas de recompensas. E também, além de você acumular os pontos, você pode trocar por milhas. E às vezes tem alguns programas que dobram a pontuação de milhas. Então vale muito a pena, tem muita gente que utiliza isso aqui pra viajar. Então vamos ao que interessa. Eu quero esse produto. Ao invés de eu comprar lá diretamente na Amazon, eu vou copiar o nome dele. Vou vir aqui na Livelo e vou procurar a Amazon. Ir para as regras do parceiro. Coloco o meu CPF aqui. Então eu vou passar essa parte. Coloquei meu CPF aqui. Ir para a Amazon. Ir para a Amazon. Agora tudo que eu comprar através do link de divulgação deles, eu vou receber uma recompensa lá na Livelo. Então eu vou colar aqui o que eu preciso. Aquele mesmo produto. Ao invés de eu comprar lá diretamente na Amazon, na pesquisa do Google, vou comprar esse produto aqui através da parceria. Eu vou pagar o mesmo preço. R$65,90. R$65,90. Referência que aqui acumula pontos na minha conta lá. Eu posso ir acumulando ao longo do tempo. Bom, está aqui. Eu comprei o mesmo produto. Ele não ficou R$65,90 por conta do frete, tá? Esqueci de avisar vocês. Mas enfim, eu comprei pela Livelo. Ao invés de comprar diretamente pelo Google. A diferença é que aqui, por eu ter feito essa compra através de um programa de indicação, a Livelo vai receber uma comissão dessa compra que eu fiz. E eu vou pontuar lá no aplicativo deles, no sistema de pontuação deles. Ah, mas eu comprei lá e não recebo os pontos. Eu vou explicar para vocês como é que funciona um sistema de afiliado. Para eu ter comprado pelo link de indicação da Livelo, ela só vai receber essa recompensa, né? Essa comissão pela compra que a gente fez, muito tempo depois de concluir a ordem. Depois que eu receber o produto e tudo mais. A gente não é pago agora, por enquanto, tá? E isso pode levar até 70 dias após a compra, até você receber sua compra, para cair os seus pontos. Então, fiquem tranquilas em relação a isso. Tudo que vocês vão precisando, vão pegando pelo aplicativo, pelo programa de pontuação, que ao longo do tempo vocês vão acumulando pontos. E lá na frente isso pode ser bem legal, tá? Tem gente que viaja muito de graça, só comprando através de programas de pontuação. Ou até mesmo, se você quiser alguma outra coisa, você pode trocar por produtos na loja da Livelo. Existem tantas coisas que você pode fazer com os pontos Livelo, que você pode trocar por dinheiro, pode pagar, utilizar o saldo da Livelo para pagar alguma coisa. Você pode utilizar para trocar por produtos, por viagens, por serviços. Pode transferir esses pontos para outros sistemas de pontuações, né? Normalmente por milhas, essas coisas assim. Basicamente é isso. É comprar alguma coisa pela internet, alguma coisa para a sua casa, um sofá, uma cama nova, um celular. Dá uma olhada na Livelo, vê se ela está pontuando bem, porque vale muito a pena no longo prazo. A não ser que você gaste muito, tem algum negócio. É bom você ir comprando por uns programas de pontuações que, pô, isso aí pode virar uma viagem, pode virar um celular novo, dependendo da quantidade de pontos que você gira através desse programa de pontuação. Espero ter ajudado, tirado dúvidas de vocês para saber como é que funciona, o que pode ser feito, como que é feito. Basicamente é isso, beleza? Tamo junto, se inscreva no canal e deixa o like.